Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de uma planta suculenta híbrida. Eu vou falar do Tacicedum Barton Pink. Tacicedum Barton Pink é uma suculenta pequena e perene, com rosetas de até 12,5 cm de diâmetro. As folhas são verdes acinzentadas, com marges esbranquiçadas de até 6,5 cm de comprimento. As flores são em forma de estrela, chegando a 2,5 cm de diâmetro. As pétalas são rosa brilhante, com uma faixa média mais escura dentro, e muito mais rosa pálido, e com uma faixa rosa esverdeada fora. Elas aparecem no topo, com um porte de 25 cm de comprimento. Então pessoal, no vídeo de hoje eu apresentei um híbrido de plantas suculentas, do gênero Tacicedum. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, seu joinha é muito importante para o canal. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação, para ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Então pessoal, eu agradeço o carinho de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.